Por que não nos sentimos plenamente felizes? Enquanto existirem pessoas da extrema vulnerabilidade social, sofrendo violências, sendo subjugadas, discriminadas e passando fome ou qualquer tipo de privação, não haverá felicidade plena neste planeta. Enquanto todos os seres não tiverem amor, proteção, condição de vida sem a discriminação, enquanto resistirem as guerras, uns oprimindo os outros, a paz não será plena neste planeta. Vamos entender isso? Todos precisam desfrutar de todos os recursos. Isso é igualdade. Todos os seres estão interligados. Interferimos um na vida do outro, direta ou indiretamente. O amor precisa ser desfrutado por todos. A comida é para todos. A paz é um direito universal. A saúde também. Enquanto isto não acontecer, mesmo que você tenha dinheiro, sua família esteja bem, com uma vida confortável, e você fique alegre com acontecimentos, situações, não sentirá a plenitude porque ela depende de algo muito maior. Não depende só de alguns estarem bem, com saúde ou felizes. A paz depende de todos. Podemos formar correntes de ajuda ao próximo. Estamos em véspera de festas de fim de ano. Podemos separar roupas, sapatos, brinquedos e fazer pessoas felizes. E dar algo para fazer o Natal de alguém um pouco melhor. Quem tem condições, pode comprar coisas novas e oferecer a alguma instituição? Eu sei que se cada um fizer algo em favor do próximo, não resolverá a desigualdade. Mas confortará corações. Ajudará a tornar as pessoas um pouco mais felizes. E amenizar condições de vulnerabilidade social. Não é preciso esperarmos condições ideais ou termos muito para oferecer algo. É preciso fazer o que podemos, com o que temos, para doar aos outros. Quando oferecemos algo a alguém, seja o que for, junto estamos dando amor, afeto, atenção, respeito, interesse. E quem já experimentou essa sensação, sabe que a pessoa que mais se sente bem, é a que oferta. É uma sensação de muita felicidade. Na verdade é algo incomparável. Precisamos espalhar por este mundo tudo o que for bom e distribuir a todos o que pudermos oferecer. O momento de contribuir com o todo é agora. Neste ano de pandemia que se estende até hoje, muitas pessoas ficaram extremamente prejudicadas. É hora de pensarmos no coletivo. Unidos somos um. Contribuir, ajudar e fazer bem alguém está em suas mãos. Não deixe a oportunidade passar. Hoje é o melhor momento. A vida dá muitas voltas. Hoje é alguém que precisa de você. Amanhã pode ser você que precise do outro. E quanto mais pessoas alcançarem melhores condições de vida, forem mais felizes, desfrutarem dos direitos essenciais para a vida, mais teremos chances de alcançarmos a felicidade, saúde, alegria, bem-estar e amor. Porque é o coletivo que mais importa. Não o interesse ou o bem-estar individual. O desfrute da vida coletiva, o bem do outro, precisa ser o meu bem. E vice-versa. Mas precisa ser sentido assim, de uma forma natural. Não de uma forma imposta. Evoluiremos quando for algo espontâneo e natural. algo que sentimos, sem pensarmos, sem forçarmos nada. Fazer o bem como algo natural. Olhar para o outro com gentileza, com solidariedade. desejarmos para todos a mesma felicidade que desejamos para nós e para as pessoas queridas. aí sim estaremos evoluindo enquanto civilização. O bem pelo bem, o amor pelo amor, a felicidade pela felicidade, a generosidade pela generosidade. precisamos aprender a trocar, precisarmos aprender a trocar, oferecer, contribuir, repartir, dividir, unir, acreditar no outro, na solidariedade, na bondade, o bem pelo bem. Amar a todos, indistintamente, coletivamente. só assim sentiremos a plenitude em todos os corações para toda a gente. Pense nisso. E procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia.